salve salve galerinha começando mais um vídeo aqui na house 019 tô aqui com larissão giovannão jesson e larissinha tô aqui com a larissinha que coitada dela nem conseguiu ver o meu crush dela não mandaram o seu crush embora velho e o nz foi embora também preocupada com o nz eu já separei dele filho não tem que me preocupar sério lógico mas tipo não tem mais volta não pela minha parte pelo menos não mas eu fiquei sabendo que ele ele né contando gente o nz muito ele é muito fofoqueiro não sei se ele é muito mentiroso tipo assim que as historinhas dele é ele contou no meu vídeo que eles são melhores amigos agora ele falou assim aí eu e a jessy agora somos melhores amigos ela ainda tem ciúmes de mim é o sonho dele você não seria melhor amigo é o sonho dele virar meu melhor amigo sério sim é tanto que eu parei até de seguir no instagram nossa mesmo você não sei se não você não voltou a seguir ele depois de um dia ele faz você lembra da mancada que ele fez comigo e eu não sigo mais mas mas a gente já já falou no meu vídeo assim ah você tem que me seguir por um dia todo para depois eu voltar a seguir você não voltou a seguir ele mano e ele não percebeu ou será que não ele percebeu mas ele viu que ele tava errado então ele continua seguindo eu não sigo mais ele que você acha eles são desses dois rapaz esses dois é uma briga da poxa mas daqui a pouco eles já estão juntos de novo né galera é o sonho do nz mano é muito engraçado mano mano e tipo assim e eu não sei se eu conheço o larissa não tem o crush não é o vt é o primo do nz só que na verdade ela gostava do nz né você gostava do nz não gostava assim ela e a gabi nossa mas a gabi ainda gosta porque a gabi você já sabe que ela é taza rica né só que tipo agora não tem mais nada com ela agora ela pode pegar ele a vontade você acha que pode pode porque querendo ou não ela pode pegar a vontade a mano se fosse uma mina minha eu ia ficar meio que mais tipo assim só termina com a minha mina aí tipo outro amigo meu sai fora e como assim que você tá falando não ela é sua amiga você ia gostar que ela ficasse com você porque agora não tem mais nada com ele o problema quando eu tinha entendi mas você sabe como é que a gabi é né assim ela é meio talaricona das ideias né gente ela queria talaricar o vtm era o nz aí depois chegou ela queria talar de larissa e você tá de boa com sua irmã tô porque agora a larissa desapegou do btm também mas mano eu não eu não entendi porque que tipo a larissa ea gabi sumiu da house tá ligado todo mundo ficou meio que perguntando tá ligado porque que a gabi e a larissa sumiu da rosa mas isso eu acho que foi por causa da escola né porque que ela só estudar e tal se tipo assim agora o nz foi embora o nz foi embora para estudar também a jesse tá só nos cruzes aí só tacando né gente mas logo logo eu vou ter que começar a estudar online porque minha escola ela já voltou só que ela ela não voltou presencial ainda ela voltou online nem online eu não tô estudando você vai ter que estudar online quando mas o banco eu posso continuar aqui estudando online melhor melhor do que para a escola não 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 gente tipo nem um pouquinho você sente falta de para a escola a larissa mas ela ela não gosta e amanhã e por que que você não foi amanhã feriado né eu vou amanhã para a escola quarta olha a sobrancelada lá como tá linda ó a tapiseira tá monocelha é tá duas celhas tá duas celhas por que tá assim deixa eu ver porque é a maquiagem vai pra onde vai pra festa junina hein é mas enfim quando o nz voltar a gente pode conversar é porque tipo assim o nz ele tá lá não posso voltar a seguir ele no instagram também porque eu não sigo mais é gente a jess deu um follow nele pra quem não sabe o jess falou que ele porque foi num vídeo meu né do meu canal que o nz fez gracinha e tipo parou de seguir a jess e a jess falou assim ah direto você faz suas graças e toda vez mano ele fica fazendo suas graças e jogando na minha cara jogando na minha cara eu falei beleza então é isso é e ele fez aí tipo assim eu não sabia que ele fazia isso aí ele fez isso daí e a jess ficou bravona com ele no dia mano não tem nada no meu canal viz só procurar lá que tá lá aí tipo assim a jess ficou brava e parou de seguir ele também aí ele ficou meio assim e voltou a seguir ela aí ela falou assim não só vou te seguir depois de um dia e até a lua e se um dia não passou filho aí ela ainda tá deu um follow nele e não voltou a seguir e na sua escola o larissa tá com um crush lá ou né não só gente podre vixi vixi ela gaguejou gaguejou só o que de feia será sério a gabi falou que não que tem um menino bonitinho Deus me livre mas você não ficou com ninguém lá ainda não certeza absoluto gente eu não sei não porque essa larissa deu pra frente ela é fiel não a gabiélia mil vezes não ela não sei mais mano a gabiélia mil vezes a gabiélia ela é mais atacante que você e ela já deu uns beijinhos você acha será será na escola sério gente eu sou a mais santa da turma mano a Jess é a mais cri cri mano a gabi já deu uns beijos na escola parece tem que dividir agora meu Deus gente e gente o Enzy então ele vai voltar acho que semana que vem tá ligado pra cá pra house e tipo vamos ver como que vai como que vai ser porque é a Jess fez um vídeo também no canal dela e o Enzy ficou morrendo de ciúmes dela que ela colocou o Matheus tá ligado no meio do nada lá o Enzy morreu de ciúmes sendo que ele já tinha falado pra nós e ele tinha falado ai eu não sinto ciúmes e eu não tenho mais nada com você ele ainda falou ele ainda falou assim ai eu não tenho mais ciúmes que não sei o que que pode gravar o vídeo aí você pode ficar quem você quiser pode ficar quem você quiser que eu não sinto mais nada por você e blá 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 e no vídeo ele chapou nível hard é e no vídeo tipo assim no vídeo eu e a Jess fez outro elástico com ele né colocou o Matheus de costa lá na frente e foi gravando o vídeo tipo perguntando como que tinha sido o termo o termo não né tipo assim eles como eles tinham parado de sei lá e tal ai a Jess falou assim ah já que você não sente ciúmes né vamos ver ai a Jess mexeu com o moleque mano ele dizia você é louco pulou alto na hora pulou alto mesmo ficou mó bravão ele queria bater no moleque né ficou e tipo quando ele descobriu que ela matou ele ficou mais bravão é ai ele ficou meio bravão e entrou para dentro você tem que dividir mais porque eu gosto dela mais junto mas eu tenho que dividir mais e vocês estão se arrumando para que para lá de tirar foto hum hum eu vi que tinha uns meninos ai no condomínio eu vi ontem eles vão sair para tirar foto no condomínio logo hoje final de semana terça-feira elas nunca tiram foto quer dizer tira foto assim né raridade ai hoje que tem uns crushes ai no condomínio vai sair no condomínio o que? tinha um menino ali quando eu tava chegando tinha um menino jogando bola lá na casa da frente lá onde vocês tiram foto tipo onde vocês tiram foto não onde vocês tiram foto lá na frente nossa parça eu tava nem sabendo você vai querer a Jess deixa eu ver a relógio desse jeito você saia primeiro que todo mundo aqui tem que dividir mais como você dividir mais? nossa meu deus não tá torta não tá torta nada essa aqui tá torta sim essa aqui essa aqui tá menor que essa essa aqui essa daí tá menor que a outra mas como assim menor eu acho que essa aqui tá maior essa daí tá mais esfumaça a outra tá tipo maior essa daí tá menor e a outra tá maior mas como? olha aqui pra mim aqui na ponta ó, porque ela olhando pra gente parece que tá certo mas essa aqui você não vai arrumar? não, tá certo já tá certo? não, essa aqui tá bem mais esfumaçada que essa aqui essa aqui tá menos, ó ó, essa aqui antes de começar essa daqui já tá tipo, pá não é, gente? olha aí então tem que tirar daqui não, porque aí já tá aí já tá coisado tem que arrumar tem que... olha aí, ó essa aqui tá certinha, parece mas você acha que tá faltando o quê? delimitar mais? o que que é delimitar? passar? passar esse aqui? não, eu acho que tem que pintar mais de preto essa aqui do que... pra ficar... olha aqui essa aqui tá maior perto do... essa aqui tá maior perto daqui essa aqui tá maior longe já, ó você entendeu? ah, mas não é assim não é porque se eu pintar muito vai ficar tipo sobrancelha de carvão ó, baratezado é tipo aí onde você tá pintando mesmo que tá faltando um pouquinho de cor vai, é a sobrancelhista, fi? ah, sei ah, isso esquece será? não, não tá só o que que vocês acham, gente? ó, Jess ficou parecendo um tucunaré vai 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 hein, mas deixa eu falar mano, de verdade eu não vou começar a seguir a NCE só se o pessoal pedir é, gente o que vocês acham? você acha que ela merece voltar a seguir a NCE? porque a NCE tem que voltar pra cá pra falar com ela porque nem fala com ela tá falando, né? porque sabe que nem ele tá tocando ideia com ela não, não mesmo, né? porque eu não tenho mais nada com ele então não tem por que eu ficar conversando com ele é, não tem nem por que se conversar porque ele falou ai, nós somos melhores amigos mas, mano, eu não sou melhor amiga dele ele sabe muito bem disso então, gente quando a NCE chegar aqui acho que ele vai chegar no final de semana a gente tira essa história rodo pra ver e vamos ver qual que vai ser vai dar briga e vamos ver, gente esse daqui foi mais um vídeo da House, mano então, tipo assim foi uma troca tipo, trocar ideia pra vocês saberem como que a Jessy tá pensando como que a Larissa tá pensando porque a Larissa sei lá não sei se ela curte o primo da NCE, não sei mas, tipo assim foi só uma uma resenha aqui entre nós pra saber qual que é a opinião delas e é isso, gente agora elas vão sair fora vão sair pra tirar fotinha aqui no condomínio pra ver os crush porque tá cheio de moleque aqui o NCE não tá aqui viu, NCE? fica aí, sua casa fica aí pra você ver sim vai sair pra ver os meninos do condomínio, Jess? não será? olha lá, NZ toma cuidado, hein, fio você tá, tipo assim você não tá mais com ela, mas sei não, hein tamo junto se inscreve bastante no canal deixa bastante like compartilha com seus amigos eu acho que vocês vão ter que dividir mais ela no meio, sabe? e até o próximo dá tchau, Jessy é porque eu gosto da minha mãe juntinha igual tá a sua mas se você gosta dela mais separada aí você passa o dedo assim aí vai tirando, entendeu? dá tchau beijo dá tchau, Larissa oxi tchau 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 mas tchau